Boa tarde, Igor Afternoon. Hoje tem estreia da seleção da Inglaterra na Euro 2024 pra tentar esquecer de uma vez por todas aquela derrota na grande final em pleno Wembley lá em 2021 pra Itália, que com certeza ficou na memória dos ingleses, mas agora pra dar a volta por cima e ganhar o título inédito, eles vão entrar em campo hoje contra a Sérvia às oito horas da noite, mais favorito do que nunca. Realmente a Inglaterra vem com uma seleção ali, principalmente com um quarteto fantástico ali na frente. Muito bem, com 114 gols marcados entre Bellingham, Harry Kane, Saka e Phil Foden. Nem tudo são flores na seleção inglesa, vários desfalques, principalmente com o xerife ali da zaga, o Harry Maguire tá desfalcado ali devido a uma lesão na panturrilha. O seu substituto imediato, o John Stones, não tem jogado muito bem. Na lateral esquerda, o Luke Shaw, que é o único lateral do elenco, não joga uma partida oficial desde lá de fevereiro. E agora vai ter que improvisar aí o técnico Gary Southgate. Ele que tá tendo várias críticas aí devido, né, a Inglaterra tá jogando muito mal nas últimas partidas. E o contrato do técnico inglês vence agora no final do ano, em dezembro. Seria aí um roteiro infalível, seria o roteiro perfeito pra ganhar uma Eurocopa pela primeira vez. A Inglaterra que não ganhou título desde 1966, quando ganhou a Copa do Mundo aqui em casa. A seleção da Sérvia, por outro lado, não é uma seleção boba. Já esteve em duas finais de Euro lá na década de 60, 60 e 68, quando perdeu lá pra União Soviética e pra seleção italiana. Eles são muito bons no jogo aéreo. Os últimos jogos aí foram 15 gols de cabeça nas eliminatórias. Então, tem que tomar cuidado aí com o jogo aéreo da seleção da Sérvia. E aí, claro, o atacante da Juventus aí, que é Sérvia, que tá jogando muito, também é perigoso na frente. O time da Sérvia tem um ataque muito bom. Vai ser um jogaço hoje, às 8 horas da noite. E pra você aí, torcedor, quem ganha essa partida? Inglaterra ou Sérvia? Sérvia ou Inglaterra? Comente aqui, Mais Brasil Esportes. Resenha, vai ao ar toda quinta-feira, às 7 horas da noite, na Rádio Mais Brasil. Que é a sua rádio brasileira aqui no Reino Unido.